Bem-vindo ao canal. Viu até uma interrogação na cabeça do torcedor. Nem deu tempo. A bola foi lá no cantinho esquerdo do Bruno Pena. Asa com o Wesley de fundo. Bola cruzada. O desvio. Vai pintar o gol de empate. Gol do Matheus. Albino segura. Pode ser um lance. Claro aí de gol. Manifesto de gol. Porque se bateu mesmo na ponte. Para ter sido chamado. O ato está aqui. Zanovelli está aqui. Na minha opinião. Na minha singela opinião. É pênalti Paulo Lira. Eu também vi. O alemão ele abriu o braço como se fosse um goleiro. E aí sem dúvida. Pênalti. Confirmado pelo Arthur Laparto. Didira. E Matheus Albino. Didira. Para a bola lentamente. Para o gol. Deste primeiro tempo tudo igual aqui no Rei Pelé. Agora CRB 1. Asa também 1. Alberto Oliveira. Deslocando o Matheus Albino. Rodrigo Fonseca. Olha a bola cruzada. O desvio. Anselmo Ramon. Boa. Joga. De barriga. Olha só no replay. O levantamento. O desvio. De barriga. Lá Renato Gaúcho. Ele manda para o fundo da malha do Piano e Sola. E faz o CRB pular a frente no placar novamente. Agora aos 37. O Galo está se sagrando mais uma vez campeão alagoano. Olha o belo passe do Mike. Chegou por ali. Gegê recebeu. De frente para a marcação do Benê. Tentou limpar para o chute. Ainda ele. Ainda Gegê. Enfiado aí de bola. Vai pintar o gol. O jogador corre. Jogadores. Se abraçam. E come modão junto. Mateus Gibeiro. Na bela jogador. Mateus Gibeiro. Olha aí. Concluindo de pé canhoto. Tirando o goleiro Bruno Piano e Sola. E final de jogo. Jogadores. Alguns jogadores do CRB. Se ajoelham em campo. Tricampeão alagoano. Se abraçam. O torcedor pula, canta, vibra, canta, agita aqui nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Um verdadeiro carnaval fora de época acontecendo em vermelho e branco aqui na capital alagoana e em todo o estado de Alagoas. E aí E aí E aí